e é muito bom dia gurizada então vamos lá para mais um dia sexta-feira 31 de maio 10 e 31 da manhã certo até agora tivemos então apenas deixa eu colocar já aqui que eu tô interessado em entrar nesta operação tá tivemos apenas uma entrada tá pelo receita de bolo até agora tá agora vai dar uma entrada aqui tá tá mostrando uma entrada caso rompa para cima nesta linha amarela vai dar uma compra caso do rompa para nesta linha amarela em baixo vai dar uma venda já está sinalizado e autorizado pelo método tá eu já tô com 247 reais então ali ó tá aqui o 247 que é da única operação que deu hoje certo bom é eu preciso de mais 53 reais para mim fechar minha meta dos 300 pilas então eu vou entrar com dois contratos só aqui dois contratos a operação dando certo eu já consigo mas eu comprei umas açõesinhas aqui também para fazer um day trade ó comprei itaú tá vou aumentar aqui para vocês vejam eu já estou ganhando uns trocados no itaú tô ganhando 239 reais até o momento 239 comprei na abertura comprei mil ações tá tô fazendo um day trade aqui beleza mas eu comprei mais outras também que que esse gráfico tá lá em cima agora tá mais bonitinho vamos arrumar isso aqui tá feio isso aqui opa não posso perder minha entrada lá não mas não deu eu comprei também é rente 3 que é localiza tá tô ganhando 180 pilas ali ó e agora 170 vamos tirar isso aqui daqui comprei na abertura aqui a 37 com 61 tô ganhando ganhando agora 190 pilas vamos ver que mais eu comprei mais a b3 b3 que é a bolsa de valores né que a gente opera tô ganhando mais 300 e poucos pilas aqui ó mais 330 360 agora então estou ganhando num total tá 300 e pouquinho aqui vamos ver então 300 e pouquinho aqui na b3 mais 200 e pouquinho aqui já dá 500 e 50 mais itaú 600 quase 700 pilas tô ganhando até agora na vamos aumentar aqui e a gente já se posicionar para estar possível entrada aqui então até o momento tô ganhando lá com ações no day trade 700 e poucos reais tá a hora que bater um pouquinho mais lá eu já vendo já pega o meu já agora eu preciso mais 53 pila para fechar meus 300 aqui no mini índice no total já tô fechando já meus mil pila que já no dia tá se eu zerar agora eu já saio basicamente com mil reais agora se romper para cima aqui todas as ações vão subir junto e aí vai dar um bom trocado né daí já vai lá beirar meus 1500 2000 vamos ver o que acontece mas o objetivo aqui é no mini índice vamos nessa então vou dar uma pausinha então já voltamos segura aí muito bem gurizada enquanto a operação não 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 dá entrada vamos conversar sobre uma coisa aqui quanto que é cada ponto no mini índice ontem houve uma discussão lá uma conversalhada lá nos comentários do youtube o cara tava perguntando bom primeiro monte de gente me pergunta assim ó tomas quantos pontos tu ganhou hoje bom eu não sei por causa que eu não conto pontos eu conto dinheiro eu não tô nem aí pra pontos teve uma época pra quem acompanha o canal mais tempo eu trabalhei no táxi era taxista não era taxista tive uma passagem pelo táxi num determinado momento da minha vida pra mim sustentar minha família como já fiz muita coisa já limpei merda dos outros e esgoto e o caramba pra sustentar a família mas eu não né não quer dizer que eu fui um profissional da área mas atuei como um né fiz tudo o que deveria ser feito pelo correto no tempo que eu trabalhei no táxi o meu patrão dono da frota de táxi onde eu trabalhava ele ouvia né e eu via aquelas discussões assim de quantos quilômetros o carro tinha rodado e quilômetro pra cá e quilômetro pra lá e um dia tava tendo uma discussão assim e ele pegou e mijou o outro motorista cara não quero saber de quilômetro eu não pago conta com quilômetro eu não tô nem aí pra quilômetro e eu achei muito interessante aquilo por causa que aqui no nosso meio do índice também tem disso das pessoas perguntando quantos pontos tu ganhou quantos pontos quem ganha é acidentado mano aqui a gente ganha dinheiro eu tô aqui pra ganhar dinheiro porque eu não vou chegar lá na fila do supermercado na hora de pagar meu pão lá meu alimento vou chegar olha aqui ó tem dez pontos aqui no braço que eu caí lá do carrinho de lomba olha aí a gente vai dar entrada aqui então pontos não me pergunte porque eu não sei de pontos eu tô cagando pra pontos eu tenho métricas em pontos para objetivo de saída de entrada na operação mas não digitar me apegando a agora eu ganhei 100 pontos agora eu perdi 80 pontos agora eu quero lá saber de pontos eu cuido meu dinheiro que tá aqui do lado ó se tá verdinho eu tô feliz se tá vermelho eu tô triste é simples é igual as carinhas lá de dos emojis lá ó de repente vai dar entrada vamos lá puta merda apertei o botão sem querer antes sorte que bateu que eu cometi um erro gravíssimo apertei o botão um segundo antes dela tocar ali sem querer tá mas a operação deu entrada ainda bem que poderia não ter dado pelo meu erro e estou comprado agora vou ver a minha métrica de saída e sim agora vamos ver pontos então a minha métrica de saída onde eu vou sair está no setecentos e dez tá então vou colocar aqui o noventa e sete setecentos e dez eu vou vender dois contratos a minha saída está aqui ok muito bem agora vamos voltar aqui uma outra conversa tá que é o que as pessoas eu vi as pessoas conversando lá entre si para saber quanto que custava cada ponto aqui do do índice tá poxa mas ela caiu bastante que eu vou comprar mais um aqui para pegar esta oferta vamos dizer que isto é uma oferta que ela caiu aqui né uns cem pontos alguma coisa assim vamos ver é caiu aqui mais de cem pontos eu sou obrigado a pegar esta oferta será que ela vai querer cair mais isso não é um bom sinal bom eu já vou botar a venda deste aí também lá então ficou os três contratos porque eu estou comprado em três contratos para quem não está vendo a tela aqui ó vou deixar a tela mais fácil agora estou comprado em três contratos tá a operação está dando errado então estou negativo aqui em setenta e oitenta reais que é da operação e no meu dia estou positivo ainda em cento e setenta e oitenta reais é assim que funciona há uma pergunta que fazem bastante é quanto que é cada ponto gurizada entendo o seguinte vamos lá isso aqui é um pouco complexo mas não tão difícil aqui é de cinco em cinco pontos então mexe de real em real se tu tiver com um contrato é de um real em de um real como eu estou com três vocês vão notar que vai mexer de três em três reais tá o ponto correto aqui é vinte centavos cada ponto vinte centavos mas como o mini índice trabalha de cinco em cinco pontos é de real em real certo então é assim que funciona aí caiu mais ainda isso é ruim eu vou comprar mais um aqui ó por causa desta oferta né que está barato tá barato tá caindo tá barato meu pensamento que eu sou comprador então eu vou comprar mais um aqui né já que está caindo a ideia que não cai mais também né senão me ferra vamos lá vamos lá nega é pra cima pra cima então a pontuação ela funciona assim ela funciona de cinco em cinco pontos tá cada vez que se mexe é um real agora um real multiplicado pelo número de contratos que tu tá se tu tiver com três contratos três reais se tu tiver com cem contratos cem reais cada vez que se movimentar digamos que tu tá com cem contratos cada vez que se movimentar o preço pra cima digamos tá comprado em cem contratos movimentou pra cima tu ganha cem reais movimentou pra baixo tu perde cem reais se tu tivesse com cem contratos se tu tivesse com um contrato cada vez que movimentar pra cima um real que tu ganha cada vez que movimentar pra baixo um real que tu perde é assim que funciona cada pontinha é 0,20 centavos mas ela não tem de ponto em ponto ela tem de cinco em cinco pontos tá muito bem vamos ver então o que que vai acontecer nesta operação que até agora não foi né só rompeu lá em cima e voltou pra trás eu tava fazendo um balanço nas últimas três semanas entre os dois métodos o receita de bolo e o chá do dia nós tivemos mais de cem operações ganhas tá e duas operações perdedoras estas operações perdedoras foram com um valor em torno de duzentos e oitenta a trezentos reais a perda tá e olha só duas perdas tá pra quem tava operando com um contrato vamos dizer pra ficar mais claro é tivemos duas perdas nas últimas três semanas e mais de cem ganhos observa como está legal e as perdas são limitadas agora né a um preço pelo qual tu consegue ver antes de entrar na operação esta operação aqui ela pode dar uma perda maior porque o tamanho do candle é bem grandão tá mas eu calculei antes e isso é o que diferencia a mentalidade pobre da mentalidade rica é o gerenciamento de risco é o risco calculado é isto que rico faz calcula riscos mas ele aceita os riscos porque maior risco quanto maior risco maior o lucro vamos ver o que que acontece vou dar uma pausinha já voltamos segura aí muito bem gurizada ainda a operação tá naquele e chove não olha não foi plato que eu quero ainda né tem até que botar mais a saída de um ali noventa e sete sete setecentos e dez vamos colocar ali que eu comprei mais um agora eu esqueci de colocar a saída né então tá aqui saída eu tô comprado em quatro ó e a minha saída está em quatro aqui nos novecentos setecentos e dez tá vamos dar uma olhada para ver como é que tá então a os meus ganhos ou perdas aqui em Itaú ó trezentos e dezenove baros até agora tá olha aí coisa mais linda vamos arrumar esses gráficos feio que dói aqui né vamos arrumar esses gráficos aqui muito bem agora agora temos um gráfico decente aqui para mostrar trezentos e dezenove reais aqui no Itaú estou ganhando neste momento tá vamos ver então na rente três localiza trezentos e dez trezentos e vinte vamos aumentar para vocês verem aqui trezentos e trinta agora já são mais de seiscentos pilas tá e agora vamos ver na B3 B3 SA3 já está em quinhentos e onze reais tá então e agora só porque eu falei que caiu quinhentos e um mas já estamos estamos com mais de mil reais em ações já nesse momento no day trade certo então tá bom mil pilas aqui tá mais do que bom né então estamos com mil aqui já fechado opa e vamos ver o nosso mini índice como é que ele anda lá mas não anda bem não não ainda não foi só saímos na finalização da operação ainda não foi mas tá bom já estamos com mil em ações certo gurizada eu acho que eu vou até já sair destas operações aqui vamos sair ao vivo aqui para vocês vão ver é que aqui tá dando duzentos e oitenta e nove tá bom eu vou zerar então aqui a operação tá vou aumentar para vocês ver vou zerar a operação aqui a queria zerar com trezentos pila vamos ver se eu consigo baixar esse gráfico aqui zerar com trezentos pila pelo menos né menos de trezentos não não é legal então vamos vamos aguardar esse aqui vamos ver uma que tá dando mais de trezentos a petrobras eu não entrei tá tava olhando mas ainda não me agradei de entrar a rente três tá dando duzentos e oitenta a hora que ela bateu os trezentos eu saio tá vamos aguardar a b3 tá dando quatrocentos e setenta e um então a b3 eu vou sair tá pegar esses quinhentos pila aí e vou sair desta operação então aqui ó clico em zerar e pronto fiquei com quatrocentos e sessenta e cinco reais já sei que vamos fazer perguntas aqui é duas perguntas primeira né esse dinheiro aqui é usado emprestado da corretora tá eu pego emprestado para mim tá operando o segundo ponto é quanto que eu vou pagar de imposto aqui tá eu pago de imposto de bom primeiro taxas tá são acho que é nove reais dez reais a corretagem para mim comprar mais dez para mim vender então eu perco vinte então passa a ser quatrocentos e quarenta e cinco e pago mais quinze porcento vinte porcento vinte porcento de imposto tá então é duas vezes quatro oito vou pagar mais oitenta reais de imposto vai me vai me terminar e quatrocentos e quarenta trezentos e setenta reais mais ou menos tirando todas as taxas e tudo mais certo não esqueça o imposto do day trade é vinte porcento e do swing trade comprando hoje para vender amanhã quinze porcento então nessa operação aqui me sobra aí seus trezentos e setenta reais limpinho tá muito bem o que que aconteceu faltou pilha faltou internet o que que houve o que que aconteceu que tá dizendo que eu estou desconectado do roteamento não mas tá funcionando tá funcionando tá até caindo aqui tá feio então é é essas operações é elas ficam mais fáceis para fazer no day trade quanto compra lotes de mil poxa vida tá agora tá caindo feio ali a coisa mais feia bom vou ter que aguardar para ver o que que fizemos vamos ver o que que vamos e agora ela vem caindo e era para subir que eu estou comprado muito bem eu compro lotes de mil ações tá pra que é os de mil ações cada vez que mexe um centavo são dez reais que eu ganho ou perco né mas eu compro estruturado em ideias que eu tenho e tudo mais eu tô embasado em alguma coisa né então geralmente eu ganho é muito difícil eu perder no day trade ali mas se eu perder eu seguro a operação para o outro dia daí eu não perco entende então eu ensino isso lá no meu curso tá no curso de ações muito bem eu vou dar uma pausinha que a operação não tá indo para lado nenhum né tá mais é caindo e vai trancar nessa média móvel de 72 aqui e já voltamos segura aí tá aí o porquê que eu não gosto de operar quando o preço está batendo nas médias móveis ou está entre elas ó por esse detalhe o preço fica batendo entre uma média entre a outra ele não cria uma tendência ele demora para se desgrudar desse desse local desse ambiente isso é muito ruim porque pode ficar te tomando o teu dinheiro eu não gosto de operar eu gosto de operar quando o preço né que é o preço é o preço que está aqui no momento está bem deslocado ele está bem acima das médias móveis ou bem abaixo das médias móveis mas dessa maneira eu não gosto mesmo de estar operando né muito bem quero que o preço suba um pouco acima aqui ó porque daí é bem provável que o Itaú e a falta B3 não a B3 a gente já vendeu a localiza a localiza já alcançou lá aqui ó R$340 eu queria vender com 300 pila então vamos zerá-la aqui ao vivo para vocês verem ó tá aqui ó R$340 R$330 agora vou zerar então pronto peguei meus R$330 então certo agora vamos ver se aqui a qual é que falta falta Itaú 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 ainda não não pagou não tá me dando meus 300 pila aqui ó ainda tá dando 259 vou aguardar um pouquinho mais Itaú bater 300 300 e pouquinho que daí eu levo mil só em ações aqui aqui bem rapidinho em menos de deixa eu ver aqui quanto tempo eu comprei na abertura as 10 horas ó em menos de uma hora em 54 minutos nós já estamos com mil pila então isso é bem bem bom vamos ver como é que tá o nosso mini índice aqui ele tá não vai não vai ó por quê por causa que ele tá no meio das médias móveis médias móveis o que que são são médias médias de preço o preço está no ponto exato onde ele deveria estar ele está no ponto médio entende e esse que é o problema a gente quer que ele saia da média que é que a gente quer a gente quer que ele vá para longe da média para depois ele retornar né muito bem se ela passar o preço passar aqui da média móvel de 21 períodos essa rosa aqui ó vai fazer com que aumente o preço do Itaú que está lá e aí eu posso vender ele pelos meus 300 cruzeiros cruzeiros tá assim saindo de novo tomar aquela paz vendo ele por meus 300 cruzeiros e ganho meus mil reais aqui né então vamos nessa vamos ver o que que acontece aí vai dar mil reais em 55 minutos vamos voltar lá para o Itaú 269 ainda não ele não obedeceu 279 e vamos mudar para o gráfico de 5 minutos para que a gente possa ver melhor mesmo assim demora para se movimentar né não é que nem a que nem o mini índice que é rápido a movimentação 289 mais mais um para cima da 299 vamos é para cima 299 309 eu vou zerar aqui mostrar para vocês tá ó 309 tá vou zerar opa caiu bem na hora da zeragem pegou 299 na hora da zeragem tá então vamos a matemática toda aqui 300 pila no Itaú tá a localiza mais 330 são 630 são 630 e mais 465 então são 1.095 reais 1.094 reais para ser exato em 56 minutos certo 56 minutos 1.094 reais e continua subindo olha aqui ó B3 ó subindo se eu tivesse segurado essa hora ia estar com bem bem mais né um pouquinho mais vamos ver como é que tá então o mini índice tá mini índice eu já passei já dos 300 reais ó mini índice já já tá batendo os 300 reais mas agora tá voltando preciso que ele vá para cima ali tá indo muito bem a meta do dia já tá já tá pronta só que eu preciso que ele vá no objetivo porque eu não saio antes do objetivo não gosto de sacanear os colegas sair antes do objetivo tu sacaneia teus colegas tá eu vejo um monte de gente sair antes do objetivo e para se beneficiar e acaba sacaneando o restante da muito jogadorizada que tá na operação acho muito errado vamos aumentar isso aqui ó a operação está indo a operação está indo bonitaça aqui e aqui eu tô com 5 contratos só ia só tô só tenho venda de quatro tem que organizar a venda de mais um aliano Vamos subir este gráfico aqui Para a gente poder ver ali 97,710 Vamos colocar aqui então 97,710 Vender mais 1 Agora sim, agora fiquei com a venda de 5 Aqui Agora estamos corretos Estou com já quase 400 pila Vou fechar Se bater ali Vai bater acho que 500 pila aqui Fecha meus 1500, 1600 Agora está vindo para trás, dando ré Muito bem Bom, eu vou dar uma pausinha aqui Então, para tirar uma aguinha do joelho Para esperar esta operação Para ver o que vai acontecer Se vai ou não vai Segura aí, gurizada Muito bem, gurizada Aí no banheiro é sempre uma coisa magnífica Tu vai no banheiro e quando tu volta a operação bateu Está lá, ela bateu já Foi embora E deu 526 Eu vou fechar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor Então, deu aqui 526 cruzeiros 526 pila Minha meta era somente 300 Então, são 526 mais 1.094 Nós estamos aí com 1.600 E está muito bom por hoje Tá, gurizada? Então, vamos nessa Hoje é sexta-feira Vamos surfar então Este final de semana Vamos nessa Um grande abraço E até o próximo vídeo Um abração, gurizada Estamos já com uma terceira semana de êxito Ganhando muito Depois dessa nova modelação do método Aí ficou muito mais fácil ganhar dinheiro Porque a manipulação de mercado ficou mais difícil Porque agora Antes todos entravam nas mesmas operações E agora O aluno Tem alunos entrando numa determinada operação Tem outro cara entrando numa outra Então, ficou um pouco mais difícil Da manipulação de mercado Ficou bem mais fácil de ganhar dinheiro Vamos nessa Um grande abraço E até o próximo vídeo Vamos lá Um grande abraço Um grande abraço E aí